Olá, bom dia, gente! 11 horas da manhã, estamos começando o nosso programa, o Bem na Hora tá chegando. Olha só, segunda-feira, hein? Estamos chegando aqui na telinha do SBT Interior. Segundona, semana começando, final de semana com bastante chuva, não é mesmo? Choveu aí na sua cidade, choveu? Quando ela é mansa é bom, né? Mas quando vem estragando tudo, aí é preocupante. Mas é bom chover, gente, porque os reservatórios dos rios que abastecem algumas cidades estão baixos e isso também é um alerta pra gente sobre economia de água, não é mesmo? Mas agora deixa eu falar com meus amigos corinthianos. Hoje eu cheguei, a Rayana já colocou uma camisa do Corinthians lá toda toda. É, pode trocar o hino que eu acho que realmente não vai ter jeito não, né? Depois do jogo, mas que jogaço! Olha, Corinthians e Palmeiras, não pensei que fosse um jogo tão bonito. Pensei que fosse um 0x0, aí não. Corinthians jogou muito, Palmeiras também valorizou, perdeu o jogo, mas lutou bastante. Mas e o quê, né? De qualquer forma, o Corinthians levou a melhor. E se levou a melhor, hoje o Bruno, que é o nosso telegrafista aqui, palmeirense, deve estar com a cabeça quente. E outros palmeirenses também, mas é do futebol. Santos ganhou 3x1, olha só. E o Califa, olha só sorriso, agora já tá falando. Não, nós vamos pra Libertadores, nós já estamos pensando na Libertadores. É isso aí, que bom. Vai dar certo sim, tá? Bom, preparamos o programa do Bem, voltado para as mamães e papais de primeira viagem. É, isso mesmo. Hoje no Bem na Hora, você vai conhecer uma liga pra lá de diferente. E também, se você está aí se preparando pra chegada do bebê, vamos trazer aqui uma enfermeira que vai nos ensinar cuidados dos primeiros dias de um recém-nascido. E olha que tem que ter cuidados mesmo, mesmo. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, no nosso programa do Bem na Hora. Gente, uma notícia triste pra gente foi no final de semana, pra nossa música, eu não sei se você conhece essa música aqui, ó. Coloca um pedacinho aí, Ronan. Linda, né? Essa música é linda, linda. O dono desse sucesso, Elson Forrogote, morreu na semana passada. Essa música fez muito sucesso depois com Leandro e Leonardo. Aliás, fez um sucesso maravilhoso que até promoveu aí a dupla. A dupla começou praticamente em cima desse sucesso do Elson. Do Elson. E o Elson foi pra um andar de cima. Que dó, né? Que dó. Mas fazer o quê? É a vida, é a vida. Mas fiz questão de registrar porque foi uma música que tocou demais nas emissoras de rádio. Tocou muito, muito mesmo. Bom, e hoje o Bem na Hora vai conversar com uma turminha saber super do bem. Você vai conhecer um time muito especial. São mulheres e mamães que se dedicam o tempo livre pra trocar experiências sobre a maternidade, com as chamadas marinheiras de primeira viagem. Isso mesmo. Você sabia disso ou não? Então venha comigo. Venha conhecer a Liga das Mamães. Vamos lá, roda! Este Esquadrão do Bem é digno de muita admiração. Elas são as super heroínas da Liga das Mamães. Meu nome é Karine Mendes. Eu sou mãe do Rafael. Faz dois anos e meio que eu tenho essa experiência de ser mãe. E o Rafael pra mim é o meu motivo. O motivo de eu lutar, de eu crescer, de eu me esforçar. Ele é o motivo que eu tenho pra viver. Meu nome é Juliana. Eu sou mãe do Samuel e da Maitê. E ser mãe pra mim é um sonho realizado. Oi, meu nome é Bruna Nogueira. Sou mamãe do Bernardo. E ser mãe pra mim é simplesmente a realização de um sonho. Oi, eu sou Elidiane. Sou mãe do Benício. E ser mãe pra mim hoje é tudo. Eu sou a Sara. Sou mãe do Samuel de 10 meses. E pra mim ser mãe é assim, é uma descoberta. A cada dia é uma maravilha, um dom de Deus. Porque ser mãe a gente aprende a viver, né? É uma nova vida que a gente tem a partir do momento que a gente se torna mãe. O grupo se reúne a cada 15 dias pra trocar experiências sobre a maternidade. A iniciativa surgiu quando o filho de uma das mamães ficou doente. Uma das nossas amigas teve um problema com o bebê, que ficou internado. E aí a gente começou a se preocupar com ele e mandar mensagem, etc. E aí depois que ele saiu do hospital, a ideia era reunir todo mundo pra agradecer. A Pamela quis agradecer e fazer um mês-versário, comemorar o mês do Joaquim. E aí acabou que depois desse primeiro encontro nós começamos a nos reunir, criamos um grupo no WhatsApp. E depois veio a ideia de criar uma página no Facebook pra compartilhar na internet com as outras mães aquilo que a gente já fazia. porque trocar ideia a respeito de amamentação, a respeito da dentição, a respeito da alimentação, que é aquela transição do mamar pra comida sólida. Então várias dúvidas e várias dificuldades que a gente tinha, a gente acabou começar a trocar ideias e se ajudar. Essa troca de experiência ganhou proporção ainda maior por meio das redes sociais. Afinal de contas, para uma marinheira de primeira viagem, toda a dica de maternidade é sempre bem-vinda. Nas páginas da internet, fotos das mulheres reunidas ou em momentos de família. Cada minuto com os filhos é uma nova lição que faz aflorar nelas o extinto de amor e cuidado. A gente está super feliz porque a gente não imaginava que ia tomar essa proporção. E a gente vê os depoimentos das mulheres que falam assim, nossa, eu passei por isso, eu tinha essa dificuldade, eu tinha essa dúvida. E hoje elas não têm mais, ou então elas encontraram um lugar onde elas podem se ajudar. E a maternidade, apesar de ser maravilhosa, ela tem os seus, vamos dizer assim, seus percalços. Então a mãe, ela se sente sozinha em muitos momentos, porque ela tem que enfrentar situações que ela nunca enfrentou. Pelo menos eu que sou mãe pela primeira vez, muitos momentos eu me senti perdida. Sempre tive muita ajuda, mas quanto mais pessoas que estão passando por aquele momento conseguirem te ajudar, é melhor, né? Porque você não fica assim, se sentindo, nossa, só eu que estou tão cansada, só eu que estou tão desesperada. Calma que tem outra igual, né? E vale trocar qualquer tipo de informação, desde uma cólica até o dentinho que está nascendo. O importante é se sentir cada vez mais segura e à vontade no que diz respeito à criação dos filhos. Entrei para a Liga, na verdade, conheci a Pâmela, né? Eu trombei com ela no corredor do Unimed, quando o Joaquim estava internado. E ela me chamou para o mês-versário do Joaquim, foi quando eu conheci as meninas. E o vínculo que a gente foi formando foi muito forte, elas me ajudavam muito. Assim, ai, o Bernardo está com cólica, o que eu faço? Ai, Bruna, dá chá de não sei o quê. Ai, deu certo comigo fazer isso. Então, quer dizer, elas tornaram a maternidade para mim mais leve, vamos por assim. Quando a gente tem dúvida de qualquer coisa, eu corro para a Liga, não tem jeito. É as meninas que me salvam. Para quem teve um dia dificuldades para engravidar, viver o universo da maternidade não tem preço. Você ter um sonho realizado é maravilhoso, porque para mim a maternidade é isso. Eu sempre, desde que eu me entendi por mulher, eu sempre quis ser mãe. E, então, assim, além de ser mãe, eu poder compartilhar com as pessoas a maternidade, a esperança de ser mãe, porque eu tive dificuldade para engravidar. Então, assim, você poder ser canal de bênção para as pessoas, mesmo que seja com informação, isso é muito legal. Isso traz, assim, uma motivação a mais para a vida da gente, né? A experiência como professora ajudou Elidiane a assumir o cargo de mãe, função que ela exerce com muita dedicação. Ser mãe para mim é tudo, porque eu já era mãe, né? De manhã e à tarde eu tenho 20 e poucos alunos, então eu sempre fui meio mãe. Mas agora mãe do meu é diferente, bem diferente. Ser mãe muito jovem foi uma feliz surpresa e, ao mesmo tempo, um desafio para a Sara. O grupo somou pontos positivos nessa tarefa. Mãe precisa de um apoio, sim, porque a gente se sente sozinha. Mesmo que parece que tem mãe, assim, as nossas mães do nosso lado, a gente se sente sozinha. A maioria vai visitar, quer saber do neném, ah, é o neném, vim conhecer o neném, mas ninguém pergunta como a mãe está, né? E, assim, isso é muito importante, as mães terem o apoio também, porque a gente fica sensível, é uma novidade, tudo é novo. Então, esse apoio que a gente tenta levar para as outras mães é muito bom, porque, assim, a gente também é mãe de primeira viagem. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta levar alguma coisa, a gente aprende muita coisa. E hoje, o grupo recebeu uma visita especial. É a Carla, mais uma que entra para o grupo, que adquire e passa novas experiências. Bem bacana o trabalho delas, gostei muito de conhecê-las, são muito legais e eu conheci elas pela rede social. Crianças em perigos? Dúvidas cruéis? Basta acionar a Liga das Mamães. Opa, se não tem essa Liga das Mamães, hein? Gente, sensacional. Você viu que bacana essa iniciativa? Eu gostei da Sara, ela falou, ah, elas perguntam sempre do bebê, né? Vai lá, e o bebê e tal, e esquece da mamãe. É verdade. E isso é mais um exemplo do bem que nós mostramos aqui. E você que quer entrar em contato com esse grupo, até mesmo saber sobre dicas, é só entrar no facebook.com barra a Liga das Mamães, que elas compartilham várias coisas bacanas. Vale a pena, viu? Vale a pena. Entra lá. Adorei conhecer essas heroínas. Muito bacana essa troca de experiência entre mamães de primeira viagem. Não é fácil cuidar de um bebê, gente. Não é fácil não, viu? E quanto mais gente, melhor. Parabéns, meninas! Sensacional! Você viu que bacana essa iniciativa. A gente fica muito feliz. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer aqui uma enfermeira especializada para dar mais algumas dicas para você que está esperando o bebê aí, tá? Ou até por esses dias, deve ter ganho, né? Então você vai aprender um pouquinho mais, tá? Daqui a pouquinho. Mas agora é hora de economizar. Quando você vai às compras, tem que economizar. Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Macarrão basilar 500 gramas, 1,45. Farinha globo, 1,158. Margarina doriana 500 gramas no Clube Fato, 3,39. Arroz rosalito 5 quilos, 8,95. Papel dueto, leve 16, pague 15, 13,98. A cada 50 reais, concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato, gente. Cadastre-se no Clube Fato e aí aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato, você sabe. Faz bem feito. Deixa eu dar uma olhadinha na minha turminha aqui. Essa turma que sempre nos prestigia pelas redes sociais. Deixa eu ver pelo Face. Roseli Pereira. Bom dia, Roseli. Bom dia para a Sheila Paz. A Roseli é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, está vendo a gente. Muito obrigado. A Carol também está vendo a gente. E tem a Má Silva, que ela mandou um bilhetinho assim, ó. Ser mãe é tudo de bom. Tenho um filho só e sei que maravilha que é. Eu não sabia de nada e hoje cuido dele como eu já soubesse. Isso é maravilhoso. Uma dádiva de Deus. Meu Tiago tem sete aninhos. Que bom, Má. Que bom, sete aninhos dá um beijão aí no Tiago, tá? Nós estamos indo para o intervalinho. Depois do intervalo tem muito mais aqui no nosso programa, no Bem na Hora. Então, não saia daí, não. Principalmente você que está gravidinha, você papai de primeira viagem. Porque no próximo bloco vamos receber uma enfermeira aqui que vai dar dicas de como dar aquele primeiro banhinho, amamentar, limpar a bundinha do nenê. É, daqui a pouquinho. Não saia daí. Gente, de volta aqui, onze horas e quanto aí, gente? Onze e dezenove. Onze e dezenove. Nós voltamos com o Bem na Hora. E agora eu tenho um recado da nova campanha, onde o SBT Interior tem a honra de participar. Estaremos durante o mês de novembro inteiro recebendo lenços, chapéus e bonés para doarmos para o Instituto Fios de Esperança, um projeto de amor. Sabe para onde eles vão? Para pacientes em tratamento do câncer. Então, se você tem aquele cabelão bonito e quer fazer um bem, você pode doá-lo. Basta ir até o salão da sua preferência e fazer o corte. Ah, Hernandes, eu sou de Araçatuba e eu não tenho condições de fazer o corte. Liga aqui para a nossa produção. Pode ligar. 18-3636-3000 que nós agendamos para você. Mas atenção, o cabelo precisa estar bem cuidado, a mecha precisa chegar assim com no mínimo 15 centímetros e ser saudável. Venga a fazer parte desse Esquadrão do Bem. As doações de lenços, chapéus e cabelo podem ser entregues nas sedes do SBT Interior. Hora de anotar os endereços do SBT Interior. Vamos lá? Araçatuba fica na Avenida Prestes Maia, 781, bairro São Sebastião. Presidente Prudente, na Avenida Coronel José Soares Marcondes, 871, na Vila Maristela. E em São José do Rio Preto, Rua Floriano Peixoto, 2233, Boa Vista. Eu já estou sabendo que nós já temos gente para fazer esta doação. Fico muito feliz. Renata, vem cá. Olha aqui, já chegaram alguns bonés aqui, Renata. Vamos ver? Olha aqui. Está vendo os bonés? Estão todos aqui, vermelho, laranja, preto, verde. Bastante bonés que estão chegando para a nossa campanha. Ficamos muito contentes. Tem até cabelo chegando aqui, né? Que coisa boa. A campanha está pegando, hein? A campanha está pegando. Graças a Deus. E você com esses cabelos bonitos? Já vai doar, não? Poderia doar, né? Poderia doar. Pense nisso. Vou pensar. Está bom? Valeu, minha querida. Bom, gente, como hoje nós resolvemos falar das mamães, este bem maior que Deus nos deu, no primeiro bloco você conheceu um pouco mais sobre a Liga das Mamães. Um timaço de mães que se uniram para ajudar outras mamães e que bem que elas estão fazendo para as pessoas, né? E aí pensando em você que vai ser mamãe e tem muitas dúvidas sobre os primeiros cuidados com o bebê, nós estamos trazendo aqui no estúdio a Valéria. Bom dia, minha querida. Bom dia. Que bom vê-la, Valéria. Prazer. O prazer é todo meu. E vamos mostrar como dar o primeiro banho, essas coisinhas que as mamães e os papais de primeira viagem têm dúvidas. Vamos começar pelo banho, Valéria? Vamos começar pelo banho. Como é que é dar os primeiros banhozinhos? A maior dúvida das gestantes, né? A preocupação maior é o banho. Sim, é verdade. Então a gente sempre começa falando pelo banho. Sabe que eu falo pelas minhas filhas. Falaram, mãe, vem aqui. Vem aqui porque eu não consigo, não. Vamos lá para dar o banho. Como é que é? Conta algumas táticas aí que vocês têm. O banho pode ser muito aconchegante para o bebê, como pode ser não prazeroso para a mãe, né? Então para tentar acalmar a mãe, para o banho ser gostoso, ser relaxante para o recém-nascido, então a gente orienta uma técnica, né? Para ser utilizada em recém-nascidos, que é até 28 dias de vida, tá? A gente faz isso para o banho ser um pouquinho mais relaxante. A gente utiliza uma fralda de pano, aquelas que a gente manda fazer, bordar. Não precisa nem ser bordado. A gente compra, manda fazer uma toalhinha. Ela é quadradinha. Eu vou dobrar uma ponta. Já vem no enxovalzinho do bebê, né? É, geralmente a mãe compra, manda bordar. Não precisa nem ser bordada. Verdade. Tá? A gente tem um recém-nascido aqui, né? O que eu vou fazer? Colocar, eu vou enrolar o bebê nessa toalha fralda, como se ele estivesse em posição fetal, dentro do útero da mãe, tá? Ok, ok. Nesse momento, o bebê, ele pode estar de fralda ainda. Por quê? Eu vou fazer o banho em duas partes, né? Primeiro, a gente vai lavar a cabecinha do bebê e depois que eu vou lavar o corpinho do bebê. Então, de repente, a hora que eu coloco ele na água, vai estimular e ele vai fazer xixi. Ou pode fazer o cocô. Então, a gente deixa ele de fralda nesse momento, tá? Vou tirar a touca dele aqui agora. Então, eu vou posicionar, ó, do lado do meu corpo. Tá. Presta bem atenção em casa, hein? Você que tá vendo. Meu dedo polegar numa orelhinha e o meu dedo médio também na outra. Pra quê? Pra tampar, pra não cair água na orelhinha do bebê. Vou abaixar aqui, vou molhar a face do meu bebê, né? Afim de eu limpar. Com a ajuda de uma gase, né? No hospital, assim, a gente sempre utiliza gase pra facilitar pra nós a higiene. Sim. Molho na água, vou limpar o olhinho. Sempre de fora pra dentro. Porque a sujeirinha do olho do bebê, ele fica no canto interno. Se eu fizer ao contrário, eu vou levar a sujeira pro lado limpo do olho. Sim, pra dentro do olho. Então, eu molho na água limpa, não tem shampoo, não tem sabonete ainda. Sempre de fora pra dentro. Só água. Só água. Só água. Do outro lado, de fora pra dentro. Limpei o olho, né? Lavei a face do bebê. Vou agora pra cabecinha. Vou jogar água. Pode ser sabonete neutro, pode ser em pedra ou líquido, vai da preferência das mamães. Vou fazendo movimento circular com a gase ou com a mão. Depende da mãe, o que preferir, tá? Nos primeiros dias, o bebê tem um restinho, né? De vernix, que é uma proteção dele dentro da placenta. Então, a gente utiliza gase, né? Não precisa esfregar com força, porque não vai sair tudo de uma vez esse vernix, tá? Vai fazendo uma limpezazinha. Movimento leve, circular. Vou enxaguar. Enxaguei, acabei a primeira parte. Vou colocar ele no apoio. Vou secar, pegar uma toalha, né? Vou secar essa cabecinha. Esse momento, uma toalha, o que eu faço? Enrolo meu dedo, limpo a orelhinha dele, só o ladinho de fora. Pego outra parte da toalha e limpo também a orelhinha. Cotonete. O banho ajuda a umidificar. Tudo com muito cuidado, né, Valeria? Isso, porque é bebê, né? Tudo delicado. O banho, a água morna, ajuda a umidificar o narizinho do bebê. Então, nessa hora, vai estar molinho, né? A secreção nasal dele. Eu pego o cotonete, movimento circular bem de leve, limpo. Do outro lado, mesma coisa. Olha aí, você que tá vendo. Se nesse momento, o pediatra passou soro, algum líquido pra fazer a higiene nasal do bebê, eu posso também estar instilando aqui. Nesse momento. Isso, que vai estar amolecido, então, nessa hora, eu posso também lavar o narizinho do bebê. Acabei, né? Então, a gente tirou a fralda do bebê. Lembrando que aquele tava de fralda, a gente já abriu, já tirou a fralda. Agora, eu vou dar o banho no bebê, tá? No restante. No corpo do bebê, né? Isso, a gente vai posicionar. A cabecinha, eu seguro sempre aqui, ó. Embaixo da axila, no bracinho do bebê. Pra eu fixar bem, porque qualquer coisa que eu fizer, que eu perder, me distrair, aqui tem água e sabonete. Então, o bebê pode escorregar e ele pode afogar. Então, eu sempre oriento as mães. Segura firme embaixo da axila pra eu ter um bom apoio nesse bebê. A cabecinha dele vai ficar apoiado aqui, ó, no meu punho, tá? Então, eu vou jogando água. Essa fralda, pra quê que é? Pra dar conforto. Ele vai se sentir como se estivesse no útero da mãe. Geralmente, quando a gente coloca o bebê na banheira, ele se sente muito aberto, muito desprotegido. Então, acaba ele chorando o banho todo. Então, sempre dando o banho, sempre com essa fralda. Sim. Nos primeiros 28 dias de vida, que é recém-nascida, a gente orienta pra ter um melhor, assim, conforto durante o banho. Pra ele se sentir melhor. Então, a gente vai molhando, ele vai acostumar com essa água quente, com esse toque que essa fralda tem. E aí, a gente vai tirando aos poucos. Tirei, vou continuar lavando e aí eu começo a higiene. Pego o sabão neutro, vou lavar a axila, vou lavar a barriguinha, pode ser com a mão ou com a gás e vai depender do que vocês preferirem. Sempre com cuidado, viu, gente? Sempre com cuidado, que nós estamos tratando de um bebezinho, né? De um bebezinho. Molho minha mão com sabonete, posso mexer no umbiguinho do meu filho, tá? Não vai causar dor pro bebê, tá? Pelo contrário, eu tenho que fazer essa higiene com água e sabonete pra cicatrizar e poder cair, tá? Então, vou molhar, vou, posso mexer, posso lavar e inchar. O umbiguinho demora quantos dias pra cicatrizar tudo? Pra cicatrizar, de 7 a 14 dias. Eu vou ensinar a fazer o curativo que é o que vai ajudar. Depende do banho e também depende do curativo. O álcool você tem. Valéria, que pena que nós já estamos com o horário, o nosso horário já estourou, olha só. E eu vou ter que trazer você o outro dia aqui pra gente contar um pouco mais, né? Porque hoje do banho, o que você explicou, muito bom. Tá vendo, gente? O programa é do bem. A gente quer mostrar coisas boas aqui. E a Valéria se predispôs a vir hoje pra... Pode terminar, Valéria. E aí, como é que eu vou falar do banho? Depois você veio outro dia pra falar do umbigo. Tá. Órgão genital do bebê, eu não posso ter medo também de lavar, tá? Em meninos, né, que é o pipizinho, a gente pode abrir aquela pelinha do pipizinho do bebê, posso lavar ali com água, sabonete, não preciso ter medo. Mesma coisa das meninas, eu tenho que lavar ali os grandes lábios pra fazer uma higiene boa, Os primeiros dias sai um pouquinho de secreção do parto devido aos hormônios. Eu não preciso ficar esfregando pra tirar tudo. É só uma higiene de leve mesmo, tá? Água e sabonete. Ótimo, ótimo. Virei o bebê, a gente vai lavar as costas, né, e o bumbum. Acabou meu banho, tá? O que eu sempre oriento? Deixo sempre uma toalha perto pra eu mesmo tirar esse bebê da banheira, porque nem sempre eu vou dar o banho como a segunda pessoa. Às vezes a mãe vai dar o banho sozinha no bebê. Então ela abre a toalha no corpo dela, traz o bebê pra cá e enrola esse bebê. Olha aí. Enrolou e apoia agora na banheira, onde ela tem a bancadinha pra trocar o bebê. Que bom. Uma coisa importante que eu não falei. Onde vai dar o banho no bebê? No quarto? A banheira é dentro do quarto ou dentro do banheiro? Onde deu o banho é onde eu vou trocar esse bebê. Eu não posso sair com ele lá do banheiro onde eu dei o banho pra trocar esse bebê dentro do quarto do bebê. Ele não pode ter essa corrente de ar. De ar. Ok. Valéria, muito obrigado pela sua participação. Gostei demais. Obrigada a você. E como a gente tá mostrando tudo isso pra você de casa, ficou faltando aqui do umbigo, como é que você tem que fazer. Mas não, vou trazer você de volta aqui. Você explica muito bem. Foi um show, foi um show. Bom, o Bem na Hora vai ficando por aqui, que você tenha uma linda semana. Força e fé pra todas as ocasiões que aparecerem na sua vida. E você continua aqui no SBT Interior. O Marcelo Casagrande estava de férias, está de volta, com essa gravata linda. Voltou, tá todo animado pra apresentar o programa e depois chega a Bira Filizola com o SBT e você. Obrigado a todos, tenham um bom dia e uma boa semana. Até... verá que o segundo vale ouro não vai...